Quem tá feliz, tá um grito aí! Vamos fazer festa com a gente? Se prepara, que a pista tá liberada pra lançar o cinema, hein? Sou louco por você, coração, não me engana E sem você também quero acender a chama Porque esse soco te mantém segredo Acerta o fogo e não tenha medo Menina, decide, eu preciso saber O seu telefone não quer aprender Se tem compromisso e não pode falar Por isso eu te peço pra me telefonar Me tem, me tem, me telefonar Eu sei, você ainda me ama Me tem, me tem, me tem, me tem, me telefonar O erro com o nação sente falta reclamar Me tem, me tem, me telefonar Eu sei, você ainda me ama Me tem, me tem, me tem, me telefonar O meu coração sente falta reclamar Estou cansado de viver a vida sem ter alegria Amigo, eu te conto o que acontece no dia a dia Ela diz que ama e me adora Mas é mentira Não vou mais querer o que eu posso fazer Pra parar de sofrer Fala meu amigo, cartão Manda ela embora Manda ela embora Isso que acontece, ela não te merece Manda ela embora Manda ela embora Manda ela embora Manda ela embora Eu sou numa boa Você sabe que eu te amo Eu te amo demais Você me perdoa Não tá fácil de aceitar Do jeito que você me trata A madrugada, a solidão Quase me mata Verdade Tô sofrendo por Sofrendo por chamar de novo Vidas traçadas por amor Nessa história Eu e você Você e eu Sofrendo pela mesma dor Vidas traçadas por amor Nessa história Eu e você Você e eu Sofrendo pela mesma dor Olha a gata legal Essa gata é legal Essa gata é demais Vem pra cá Vem dançar Eu quero ver você quebrar Essa gata é legal Essa gata é demais Vem pra cá Vem dançar Eu quero ver você quebrar Essa gata é legal Essa gata é demais Vem pra cá Vem dançar Eu quero ver você quebrar Essa gata é legal Essa gata é demais Essa gata é demais Vem pra cá Vem dançar Vem pra cá Vem dançar Eu quero ver você quebrar É só de União do Oeste Eu quero ver você quebrar Tô tocando Eu quero ver você quebrar 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 Eu quero ver você quebrar